Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim fazer aqui uma caixinha de sabonete pra presente. Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha, quem não for inscrito se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Vou fazer uma caixinha de sabonete aqui, que caixa de sabonete também é presente, né gente? As pessoas gostam muito de presentear com sabonete, às vezes uma lembrancinha e colocar num saquinho e dar uma enfeitadinha fica bem legal. Eu vou pegar aqui a caixa de sabonete pra gente começar. E bora lá? Gente, eu comprei esse saquinho, ó, tem coloridinho, mas quando eu fui comprar não tinha, só tinha o azul metálico e esse rosê aqui meio fosco. Ele é saquinho pra vinho, é só você pedir saquinho pra vinho, que cabe certinho, gente, numa caixa de sabonete, tá? Vou colocar ela de ponta cabeça aqui, como ela cabe certinho, aí eu encaixo dessa forma, ó, tá dando pra vocês verem, né? Aí eu encaixo ela assim primeiro. Tem que ser bem devagar, gente, pra não estragar o saquinho e não rasgar, né? Então, aqui tá sendo a dificuldade da vida real. Ó, já entrou, tá vendo? Aí vem puxando ele. Você faz dessa forma ou vira ao contrário e vai soltando assim devagar, ó. Não solta de uma vez, porque senão pode arranhar o saco. Ó, o pacotinho, né? Tá vendo? Ficou dessa forma. Então, bota um durex aqui embaixo. E eu paguei baratinho nesse saquinho, se eu não me engano, foi 35 centavos cada um. Eu não me recordo agora, porque faz um tempinho que eu comprei, já era pra eu ter gravado pra vocês e não gravei ainda. Aí o que eu faço? Eu pego aqui, ó, pra tirar o ar, né? Tá vendo? Amassei aqui, ó, juntei aqui no meio, ó. Assim. E é só a gente ir fazendo assim, ó. Pra frente, deixa eu ver se assim vai ficar melhor. Acho que é assim, ó. Mas... Pega aqui e vem um pra frente, um pra trás. Aí um pra frente aqui, ó. Outro aqui assim. E vem vindo e apertando pra baixo, ó. Acho que tá dando pra ver, né? Aí vem aqui assim. Aperta bem. Outro aqui. Aqui. Ó. Facinho. E volta mais um aqui. Vamos ver como que vai ficar esse? Porque ficou bem larguinho. Que eu tive que fazer meio de lado. Mas é o ideal, ó. Ele ficou... Tá vendo? Aí bota um durex. Pra ele ficar assim, ó. Nesse formato. Bota um durex mais pra lateral. Ao invés de colocar no meio. Mas se quiser colocar no meio, também dá, tá? Eu vou colocar aqui mais pra lateral. Ó. Prontinho. Olha que simples. Ele ficou um pouquinho mais larguinho, né? Do que aquele outro. Porque ficou... É... Eu fui dobrando de lado assim. Mas se fizer com calma e devagar, assim, de frente, você consegue. Eu tentei fazer na mesa e começar pela ponta. Mas... É... Ente de ar. Então, o ideal é que se comece aqui mesmo em cima da caixinha. Com calma. Aí vai apertando pra baixo. Assim, ó, né? Pra que ele fique dessa forma. E fica aí um presentinho bem bacana. Né? Com um custo baixo. Tá bom? Então, foi esse meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E antes de ir até o próximo. Esse saquinho eu achei em casas de embalagens, tá? Então, qualquer lugar que você vá até a papelaria, você também consegue encontrar. Então, foi esse meu vídeo. Um grande beijo. E até o próximo. 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 E até o próximo.